Música Palavrões, entradas mais ríspidas, nervos à flor da pele e emoção, muita emoção. Podemos estar a falar de um qualquer jogo de futsal, onde é habitual este tipo de condimento. Mas o facto de ser disputado exclusivamente por homens da fé, confere-lhe um caráter especial. Frente a frente no campo, padres da Diocese de Viana do Castelo e da Arquidiocese de Braia, não tiratamas pelo título na décima Clérigos Cup. No final, a equipa de Viana foi mais forte e conquistou o seu sexto troféu. Assim, a gente no início tenta-se controlar, mas quando o jogo começa é complicado. E quando são estes jogos que há rivalidade, por exemplo, Viana Braga, Viana Vila Real, são as equipas mais fortes, digamos assim. Aí já entra um bocado a rivalidade, a gente já se pica uns aos outros. Depois, quando há um golo, a gente ainda pica mais, porque faz parte do desporto. Há sempre alguma rivalidade. Nós somos homens, como outras pessoas quaisqueres, e há sempre dinâmica, há um espírito de respeito uns pelos outros, mas também há esta rivalidade entre Dioceses, mas no bom sentido, uma rivalidade não doentia, mas sadia. Porque são as seleções, teoricamente, as mais fortes, não é? E as que ganharam títulos até ao momento foram sempre essas três. Eles querem chegar ao nosso patamar, mas ainda só têm dois cada um, e por isso é que a rivalidade, aí será sempre. Mas vamos por partes. Perante cerca de 200 pessoas, no pavilhão municipal dos Arcos de Valdevez, a formação de Braga foi a vencer para o intervalo, depois de uma boa finalização do padre Paulo de Sá. Já na segunda parte, a história foi bem de pronto. Nelson Barros empatou para os Alpominhotes de grande penalidade, e levou a partida para o prolongamento, onde nada ficou decidido. No desempate por penaltis, o guarda-redes voltou a ser o herói ao defender dois remates. Finalizado o encontro, chegou a hora dos festejos, bem fuzidos por sinal. Mas também houve lugar para alguma contestação aos árbitros, por parte da equipa de reparação. Já estávamos habituados, já há uns tempos é que não ganhávamos, mas foi sempre bom, sobretudo a espírito de convívio, que este ano procurámos dar sempre muito mais convívio para acolher, para não ser só competitivo, para que haja mesmo, de facto, alegria e convívio entre nós, foi excelente. Esta final, o balanço que faço é, finalmente, voltamos a reconquistar aquilo que nos fugia há quatro anos. E é com muita, muita alegria, e que já há muito tempo quedávamos novamente à procura de alcançarmos este título, que fomos os primeiros a ganhar e queríamos continuar a ganhar também. É evidente que todos devem ganhar, e é bom que ganhem todos, mas só pode ganhar um, ainda bem que foi Viana. Todas as finais são difíceis, todos os campeonatos são interessantes, agora, esta para nós é realmente gloriosa, porque vencemos. É isso que nós estamos a festejar, além de tudo, este campeonato foi um campeonato para convívio. É sempre difícil, porque o cansaço já era muitíssimo, a cabecinha já queria, mas o corpo já não guia, e depois já aquela coisa, perder nem pensar. Durante três dias, a 6, 7 e 8 de julho, 111 padres disputaram a décima Clérigos Cup, uma espécie de campeonato nacional, onde são selecionados os melhores jogadores para representarem a seleção nacional, que é a campeã da Europa. Além de Braga e Viana do Castelo, foram representadas no torneio as dioceses do Porto, Vila Real, Lamego, Aveiro, Guarva, Bragança, Viseu, Runchal, Évora, Algarve, Leiria e Beja, e ainda os vicentinos. Eu acho que está a correr muito bem, infelizmente para mim não tão bem, porque estou de canadianas, porque teve um entorce, mas o convívio superou as expectativas, os padres de Viana do Castelo estão de parabéns, foi de facto uma excelente organização, e acho que este torneio é para continuar assim, senhor. Para os padres, que juntaram à batina os ténis, os equipamentos desportivos e os preis milagrosos, esta foi também uma forma de demonstrar que a sua vida não se esgota dentro da igreja e sacristia. Assim, aqui por estas zonas não, porque já estão habituados, que aqui nos arcos somos vários, a praticar desporto, depois durante a semana jogámos misturados com as pessoas que não são padres, não é? Os leigos, e por isso já não há aquela surpresa de haver um torneio de padres ou de ver um padre a jogar, já não há essa surpresa tanto. Nas minhas paróquias as pessoas já não pensam assim, e eu acredito que nestas paróquias, dos meus colegas, pelo menos de Viana, acho que pensam da mesma forma, acho que as pessoas estão habituadas, que os padres também têm lesões, os padres também andam de calças de ganga, e que também andamos de calções. Toca a nós, nas nossas comunidades, e assim não, porque já estão habituadas, não é? Eu estou nas comunidades há sete anos, e as pessoas sabem que é o que eu jogo, e durante o campeonato, todos os anos, tenho uma novena a decorrer, a novena do Senhor do Bom Fim, e as pessoas já sabem perfeitamente que eu nestes dias tiro, e não fico surpreendidas, bem pelo contrário. Mas desengana-se quem pensar que o torneio de futsal foi o único motivo de interesse deste convívio, que este ano contou com o apoio da Câmara Municipal de Osarcos de Valveres. É com grande satisfação que estamos envolvidos neste jogo, neste conjunto de jogos, neste campeonato, que é extremamente interessante, e também para as pessoas verem que quando toca envolvimento, quando toca à comunidade, todos nós estamos verdadeiramente envolvidos, todos nós somos precisos para termos momentos de desporto, momentos de lazer, momentos de diversão. Já pratiquei algumas vezes com eles em alguns jogos que organizámos aqui em Arres de Valveres, digamos que são jogos entre amigos, onde eu tenho participado em alguns jogos com os seus padres, e de facto são bons jogadores e muito agressivos. Além do futsal, houve também outros momentos de lazer, como jantares e jogos de pentebol junto ao Rio Vês, e ainda momentos de oração. Na quarta-feira, um dos momentos altos decorreu o Santuário de Nossa Senhora do Castelo, com a Eucaristia celebrada pelo Bispo Dom Anacleto. Ver os padres a conviver é evidente que para um bispo é sempre agradável. A gente quer saber que conviver significa viver com. E isolados, não. Ninguém consegue viver. De maneira que espero que eles também respeitem as regras da convivência. De certeza que respeitam. Contrapassadas as rivalidades e o espírito competitivo, naturais em qualquer tipo de desporto, regressam os laços de amizade. E aquilo que é o grande objetivo da Clérigo Escabe, a partilha pessoal de experiência num ambiente saudável com fraternização.